Salve nação! Saudações o Brunegras! Vou trazer aqui pra vocês agora o pós-jogo do Linha de Passe da ESPN Brasil analisando a vitória do Mengão em cima do Sampaio Correia. Gol de Bruno Henrique, gol de Gabigol, 2x0 no placar. Os gols saíram no primeiro tempo e no segundo tempo foi daquele jeito, né galera? Só que eu vou falar no final do vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. No final a gente bate aquele papo, assista o vídeo até o final, tá bom? Vamos lá, simbora! O Sampaio Correia, não dá, não dá, não dá gente, senão seria mais que a gente sentar aqui e ficar discutindo um coletivo do Flamengo. Acho que tem muitos aspectos pra gente falar, tem muitas, tem indicações de coisas que podem ou devem acontecer, mas o jogo em si de fato, né? A gente tá falando de times de categorias de qualidade completamente diferentes, o valor... Mesmo pra quem, ah, exigia ou queria do Flamengo alguma coisa a mais, não dá. Não dá pra exigir algo a mais num jogo como esse e não só pela falta de ritmo, pela questão física e tal. É normal que os jogadores do Flamengo, com o time que tem, com o tamanho que tem, com todo o respeito ao Sampaio Correia, tratem essa partida como um treino. Agora, legal e pra elogiar, se tem algo que a gente pode elogiar, é o público, né? Ah, muito legal! Mais de 50 mil pessoas presentes pra assistir essa partida, então por mais que muita gente possa até discutir e criticar o fato dos jogos do Campeonato Carioca não acontecerem no Rio de Janeiro, eu acho que você consegue algo positivo com esse tipo de atitude, porque você leva o Flamengo pra pessoas que não têm a possibilidade de ver o seu time e que vão ter e que têm todo o interesse do mundo em ver um jogo como esse. Porque eu te garanto que se esse jogo fosse no Maracanã... E quem tá levando não é o Flamengo, é o adversário. O que? Quem tá levando o Flamengo pra assistir é o adversário. Ah, sim. Que leva o Flamengo, porque tem o mano. Claro, pra ganhar dinheiro. Mas em algum momento o estadual do Rio vai desembarcar no Rio, fica tranquilo. Domingo, por exemplo. Tem um clássico, vai ser... No Rio. No Rio. Aliás, só rapidinho, porque assim, excepcionalmente no Rio. Pelo nível dos times pequenos, que bom, que bom que hoje a gente tem os... Claro que em níveis diferentes, em estágios diferentes, mas que bom que hoje a gente tem os quatro grandes mais fortes, né? Diferente do que era, sei lá, há cinco, seis anos. Quer dizer, hoje a gente tem quatro times fortes em níveis bem distantes, mas pelo menos você tem os clássicos até pra fazer uma avaliação, porque esse tipo de jogo tem um valor quase nulo. pra avaliação. É por aí, Zupá. É isso, companheiros. Boa noite, boa noite ao fã de esportes. Mas mesmo entendendo que pra tirar conclusões esses jogos, ou esse jogo especificamente do Flamengo, não serve, ainda assim tem elementos pra se observar, pra se analisar. Tem algumas dicas que o Tite dá no caminho. Por exemplo, ele mexeu na defesa, ele mexeu no ataque. Ele não mexeu no meio campo, na escalação principal, titular. E isso mostra como ele encara cada setor. Então ele tá dando oportunidades na defesa, ele deu pro Wesley e pro Davi Luiz. Ele está dando oportunidades no ataque pro Gabi e pro Bruno Henrique. No meio campo, como a chegada do Dela Cruz muda, não só a questão de qualidade técnica, mas de maneira de jogar, porque o Dela Cruz é diferente do Everton Ribeiro, é diferente do Luiz Araújo, é diferente de qualquer outro jogador que ocupava aquele espaço. Ao invés de dar oportunidade, ele repete pra engrenar. E os movimentos do meio campo do Flamengo foram muito bons. Eu gostei bastante do jogo do Dela Cruz. Tenho a impressão, a amostragem ainda é muito pequena, mas que a adaptação dele vai ser mais rápida do que se imaginava. A impressão que dá é que aquela sensação de que, poxa, esse cara joga aqui faz tempo, ela vai vir antes do previsto, porque o encaixe dele com o Arrascaeta é muito bom. O encaixe dele com o Gerson também é interessante, são dois jogadores muito inteligentes. Então, e o Tite pôs ao longo do jogo também testar variações táticas. E eu acho que pra isso que esses jogos servem. Pra ele ir testando e trabalhando o que ele vai querer colocar em jogo, na verdade, nas partidas mais importantes. Então, por exemplo, no primeiro tempo, ele tinha o Ayrton Lucas como lateral esquerdo, geralmente fechando por dentro, pro Bruno Henrique ocupar o espaço da ponta. Quando o Ayrton Lucas fazia o corredor, o Bruno Henrique fechava como um atacante junto com o Gabriel. No segundo tempo, ele colocou o Luiz Araújo, tirou o Gerson. E aí era o Luiz Araújo aberto na ponta com o Wesley por dentro. No primeiro tempo, não. Era o Wesley no corredor com o De La Cruz por dentro. Então, ele vai testando repertório, testando movimentos táticos do time do Flamengo, em jogos que competitivamente vão acrescentar muito pouco, mas que servem como grandes treinos, treinos, treinos valendo, treinos com público, treino que estimula o lado mais competitivo do jogador, embora tecnicamente não seja, para os momentos mais importantes da temporada. Então, acho que para isso, o jogo de hoje valeu. E ressaltando que eu achei o De La Cruz muito bem, enquanto ele esteve em campo, até os 25 minutos do segundo tempo. Ah, ele tem tudo para dar, né, Vitor Birner? Um dinamismo ao meio de campo do Flamengo que talvez, talvez, ninguém nem deu naquele super time de 2019. Você tinha o William Arão, mais preso, o Gerson, que é um jogador mais lento, apesar de ter feito o que fez, principalmente lá em 2019. O Everton Ribeiro, que era um complemento do Gerson, mas um complementava o outro. Agora, o dinamismo completo que parece que o De La Cruz tem condição de dar ao meio de campo do Flamengo, eu não sei se recentemente o Flamengo teve um jogador com essa característica. Bom, boa noite, mais uma vez parabéns a você, ao Jean, ao professor Calçardi, Zupac, que é o que faz a festa do esporte. Então, Paulo, eu concordo contigo, porque ele é um jogador muito versátil, o Gerson também é. Para mim, a questão é que eu entendo o que o Zupac disse, e eu concordo que há pistas no que o Tite está, e aí eu acho que fica a questão, cogitando. Porque ele não tem como saber se isso funciona ou não contra um time desses. Assim, não há um teste, de fato. Se ele pudesse treinar a equipe hoje no CT fechado, ele pararia o jogo, ajeitaria posicionamento, daria instruções, coisas que ele não pode fazer num jogo desses. Eu acho que esse jogo vale, pelo que o Jean disse. Eu sou radicalmente contra você tirar jogos da praça em que o time tem a sede para jogar em outro lugar por questões financeiras. Esse tipo de jogo do estadual, como o jogo é tão irrelevante, eu acho extremamente positivo que isso aconteça. Porque você cria um evento de algo que não era um evento. você leva o Flamengo para um público que não pode ver o Flamengo, tira o time do Rio de Janeiro, o Flamengo é um time nacional, para que o seu torcedor possa ter um pouco de contato com a sua pachão, com o seu clube que ama, com a camisa, de perto. Então você cria uma festa de arquibancada que o jogo, obviamente, não pode proporcionar, mas que dá algum valor. O jogo que permite que o jogador, aí eu concordo contigo, ter algo a mais além da competitividade por posição, ela existe nesse jogo, ela existiria no treinamento, porque existe nesse momento, e aí eu acho que a grande questão é uma concorrência por vagas na equipe do Flamengo, né? Ah, contra o Sampaio e o Correia, perfeito, dá para jogar com esse meio de campo, tem os outros meio de campo. Se ele tivesse o Mundial daqui a dois meses, ele treinaria com esse meio de campo? Eu acredito que sim. Se ele fosse pegar, se ele tivesse, por exemplo, o Manchester City, vou dar um exemplo bobo assim, se ele fosse pegar o... O Gerson, Rascaeta e Dela Cruz. Gerson, Rascaeta e Dela Cruz. Eu tenho dúvidas. Quem você acha que poderia entrar no meu campo? Dá para questionar, você precisa recompor melhor. O Dela Cruz recompor, hein? Então, é aquele, o Thiago Maia que era a função... E o Rascaeta? O Thiago Maia que era uma opção para a função, está meio sendo negociado. E o Alan é um cara que não está totalmente integrado ao jogo. O Alan é o Pulgar, se você joga com o Alan e o Pulgar, o funcionamento do time... Eu não estou dizendo que não funciona, estou falando que... Eu acho que as burras... Você exagerou quando você falou o Manchester City, porque aí talvez o discutível fosse a Rascaeta e os dois atacantes. Se fosse o Mundial anterior, pronto. Os três juntos, é isso, então... Madrid. Mas é que assim, só para o Calçade precisar falar ainda, a gente não está falando de avaliações, né? É isso. É isso. Por isso que eu comecei falando, o jogo dá indicações de possibilidades e indicações sobre o que o Tite pensa. Agora, avaliação é nula, absolutamente nula no jogo como esse. Olá, boa noite. Boa noite. A gente está chegando em fevereiro e eu tenho muitas dúvidas com relação ao Flamengo. porque muitos times já estão aí no Brasil, infelizmente, né? Eu entendo que terminou o Brasileiro dia 6 de dezembro, a gente deveria estar falando agora, 6, 7 de fevereiro, início de qualquer coisa. Tanto que você olha para a Libertadores, ela vai começar nessa semana. Ninguém põe a Libertadores para começar antes. Libertadores começa ali, nesse período. É quando deveria começar a bola girar aqui. Mas como a gente não quer, prefere fazer tudo de qualquer jeito, os times estão jogando. Mas até agora, a gente não viu o Flamengo. Flamengo? Viu o Flamengo contra um adversário? Domingo a gente vai ver. Porque é um clássico, né? O Vasco não é a melhor versão de um adversário que poderia enfrentar. Mas é um clássico que é muito grande. E você vai ver um Vasco que vai lutar, que vai correr. E aí vai exigir do Flamengo, pelo menos, eu vejo o futebol dessa forma. Você tem que se igualar ao adversário na vontade, no desejo, na disputa. Se você não se igualar, você não consegue botar sua qualidade, que é superior, dentro de campo. Vai ficar faltando alguma coisa. Então, a primeira coisa é igualar na vontade. Você está ali, lutando. E a gente vai ver se o Flamengo é capaz. O que faz o Tite? Se ele tivesse absoluta confiança num jogador pela beirada do lado direito, ia sobrar para alguém no meio de campo. Como sobrou hoje. Sobrou para quem? Para o Gerson. Quem tem menos mobilidade ali. Então, o De La Cruz vem aqui, com o Arrascaeta, porque o Arrascaeta é o cara do passe. Gol do Gabigol, você não tira o Arrascaeta, dando essas bolas, ele garantindo gols. Quem é que sai? Não vai sair o primeiro volante. O primeiro volante fica. O Arrascaeta fica. O De La Cruz veio para jogar e ele faz diferença. Opa, vai sobrar uma vaga. Se entrar um jogador do lado. Então, sem o jogador do lado direito, existe uma adaptação do Flamengo com esse trio. Mas o trio precisa ter, precisa competir. É isso. Se não competir o trio, só a bola no pé contra adversários que competem mais, vai ser o Flamengo de 2023. Não vai rolar. Então, com todo esse elenco, ele precisa ainda resolver algumas questões. Ah, mas Gabigol, Pedro? Gabigol, Pedro é um outro questionamento. Porque vai ter Gabigol ou Pedro, vai ter Cebolinha ou Bruno Henrique. Essas são as disputas. Mas isso sim, você não tira Bruno e não tira Cebolinha. Um dos dois vai estar em campo, um dos dois centroavantes. Então, o que tem aberto é o lado direito. O lado direito vem com um jogador que atua mesmo, Luiz Araújo, é um contra um, ponta ou com um meia. E o Tite, nos trabalhos que ele fez anteriormente, você pega Corinthians, outros clubes, é um ponta e um meia. Ele gosta de jogar assim. O Sampaoli espetava, muitas vezes, do lado o Gerson. Na segunda Copa do Mundo, ele foi com duas pontas. Mas até o meio do ciclo do Catar, era um ponta e um meia fechando. Quando veio o Vinícius e o Rafinha. Não dá pra tirar o Vinícius. Quando ele botou o Vinícius e o Rafinha. Não dá pra tirar o Vinícius, tem que jogar. Eu acho que assim, o positivo... Aí tem uma coisa que é muito boa para o De La Cruz, porque o De La Cruz é um cara que pode jogar mais aberto pela direita como um meia e não como um ponta, mas ele pode jogar também no meio campo como um segundo homem. Ele pode até jogar como o cara centralizado ali do Arrascaeta, mas aí, claro que quando o Arrascaeta está em campo, isso não se discute. E talvez seja o menos indicado, a menos indicada das três posições. Agora, é um cara que acho que assim, é muito importante você ter em campo justamente porque ele também te permite mudanças, eventualmente, sem você mexer no time, sem você mudar. E de qualquer forma, eu acho que assim, a gente está falando de um calendário com tantos jogos e jogos tão diferentes um para o outro, que é maravilhoso você poder ter a opção de, bom, e é claro que aí o Luiz Araújo precisa estar bem, precisa estar melhor, precisa se recuperar como o Cebolinha se recuperou. Mas é muito bom você ter a possibilidade de escolher também, não de acordo só com o rendimento ou com aquilo que você acha melhor para o seu time, mas com o adversário que você vai enfrentar. Então você precisa de um cara mais agudo, você precisa de um cara que caia mais para o meio para você dar espaço para o lateral. Então, eu acho que essa é a riqueza do Flamengo. Porque quando o Calçadis cita é Gabigol ou Pedro, aí já tem uma diferença boa de estilo de jogadores. Só que nós estamos falando de dois caras no mais alto nível para o futebol brasileiro. Quando você tem Cebolinha e Bruno Henrique, aí talvez a mudança seja menor em relação a perfil e tudo mais, ainda que o Bruno Henrique faça muito um trabalho dentro da área mesmo, como centroavante, mais atacante mesmo. Então, isso é maravilhoso para o Tite, porque é isso, né? Enquanto a gente fica discutindo os ataques dos outros elencos e tal, você olha para o Flamengo e vê essa capacidade de mudança, seja de acordo com o rendimento dos jogadores, seja de acordo com o adversário. E o De La Cruz tem uma vantagem, porque assim, a gente pode imaginar vários jogadores saindo do Flamengo em algum momento da temporada. O De La Cruz, eu acho, é um dos menos cotados, porque ele preenche o meio campo, ele entrega um dinamismo que os melhores times que o Tite já treinou na carreira sempre tinham alguém com essa característica. Eu nem digo do espaço do campo, o aberto pela direita, o meia pela direita, mas a característica, né? Quais foram os melhores times que a gente viu o Tite comandar? Os dois Corinthians, o campeão do mundo, o campeão brasileiro de 15, e a seleção brasileira até um pouco antes da Copa da Rússia, né? Aquela chegada. Naqueles times, ele tinha jogadores como Paulinho e Elias, que preenchiam o meio campo, davam passe, pisavam a área, faziam gols e davam um dinamismo para a equipe muito grande. O Tite gosta de ter jogadores com esse perfil. Um segundo volante, que sabe ser um terceiro homem... Rápido. Rápido, transição, pisa a área, faz gol, e o De La Cruz faz isso muito bem. Muito bem. Então, acho que ele encaixando no time, e a impressão que dá é que esse encaixe tende a ser mais rápido, porque ele é um ótimo jogador e está aparentemente à vontade para jogar com esses caras. Ele tende a ser um cara fundamental naquilo que o Tite imagina que seja a melhor versão para o Flamengo em 24. Eu acho, Paulo, que tem dois grandes desafios para o Tite. E deviam ser desafios também do elenco do Flamengo, não só do treinador, porque é muito confortável eu chegar aqui e jogar tudo nas costas do técnico, quando você tem um time com jogadores tão grandes. Primeiro, o olhar para a camisa, e eu estou falando do elenco. Não o olhar para si mesmo, cada jogador, olhar para a sua história, pelo que já fez no Flamengo, não. Então, para o que ele tem que contribuir, cada indivíduo ali dentro, para o Flamengo usar o potencial do seu elenco da melhor maneira possível. E aí, o time não pode ter donos. E o Flamengo era um time que tinha donos dentro de campo. Isso tem que acabar. Mas isso já acabou, né? Não, vamos saber durante a temporada. Eu também acho que sim, vamos saber durante a temporada. É que eu só acho que o Tite já chegou tomando desses... Colocar o Gabigol no banco. O Gabigol é tirar um dos donos. E o Bruno Henrique, então assim, ele tirou os dois maiores. Tudo bem. Só que eu estou esperando que o time encaixe, jogue bem, porque eu não tenho dúvidas sobre a capacidade do Tite montar a equipe de um jeito inteligente ou de mais, de uma maneira. E eu quero ver o Gabigol fazendo gols, o Pedro fazendo gols, quem fica fora de uma semifinal de Libertadores. Aí eu quero ver se o time tem dono ou não tem dono. Mas é que está... É porque esse é um desafio para um elenco tão rico como esse. Se você estivesse numa Premier League, se você estivesse jogando na Espanha... É a comparação que eu ia fazer. A gente estuda jogo após jogo e tal, porque trabalha nas transmissões dos jogos da Premier League, eu não vou chegar ao número certo nesse momento. Mas recentemente, tinha um dado que o Guardiola chegou acho que a quase 70 jogos, 70 jogos seguidos, sem repetir a formação do Manchester City de um jogo para o outro na Premier League. Perfeito. É que é totalmente cultural, né? Então, é cultural. Mas, então, mas será que não cabe a nós, assim, a nós, a nós, passarmos a quem nos assiste, que é normal... Especialmente quando você monta um elenco como esse. É o que eu estou fazendo. Quando você monta um elenco onde 20 caras podem ser titulares, 9 caras não vão ser titulares. Porque eu acho que é normal, ninguém tem aqui esse poderio de elenco. E acho que isso a gente fala já há um bom tempo, que no caso do Flamengo, o cara não pode discutir, seja ele quem for, tenha ele o passado que tiver, o cara não pode ficar discutindo o fato de ele estar no banco. Porque se o Gabigol discutir o fato de ele estar no banco, ele está discutindo o que? A qualidade do Pedro? Se o Bruno Henrique discutir o fato de ele estar no banco, ele vai discutir o que? A qualidade do Cebolinha? Então, eu acho que isso acontece muito nos grandes clubes, mas acontece mais em alguns e menos em outros. Então, você citou o Guardiola? A gente tem 19 clubes no brasileiro, no campeão brasileiro, tentando encontrar 11. Não, é um extremo. O Guardiola é extremo. É para fazer a comparação com o Flamengo. E pode começar o jogo tendo Gabigol, Bruno Henrique, Ayrton Lucas ou Matias Vinha no banco, Alain, Luiz Araújo ou Gerson. Davi Luiz no banco. Esse é o banco do Flamengo. Você pegar só o banco. Uma loucura. Só o banco. Você monta algum time, eu digo só, o que esse banco custa mensalmente, você pode montar um elenco. Então, o que é preciso é, este clube que é diferente nesse momento, precisa ter uma comunicação interna muito boa, porque esses caras que jogaram na Europa, eles já viveram aqueles que tiveram as melhores experiências. Davi Luiz jogou em time grande. Então, o Davi Luiz sabe o que é conviver com um elenco estrelado e que bota muita gente boa no banco. Agora, é algo bem brasileiro, essa coisa do 11 e só do 11. E quem não está no 11 está morto. É sacado, né? Sacado, não serve em nada. Não, não. Você quer ver repórter ficar pé da vida? O treinador não dá escalação antes do jogo. Ele não tem escalação. É um fetiche. Dúvida. É um fetiche. O repórter do dia anterior falou, o provável tira. E se o técnico muda muito, é porque não dá um padrão. E se o técnico não muda nunca, é porque ele não tem um plano B. A gente precisa, precisamos também entrar no acordo. E tem uma segunda questão, Gonçalo. É que eu acho que é normal que culturalmente a gente não tenha esse pensamento, esse olhar aqui no Brasil, porque também é normal que no Brasil os clubes não tenham o vasto material à disposição que tem o técnico do Flamengo. Mas isso está mudando, né? Está mudando. Você vê o Fluminense. Olha o Atlético hoje. Olha o mercado do Fluminense. O Fluminense nessa janela provavelmente não contratou nenhum titular. Talvez o Renato Augusto seja reserva do Ganso, o Douglas Costa reserva do Keno, o David Terence reserva do Arias, o Antônio Carlos reserva do Marlon, para que o Fluminense tenha um elenco, um time reserva, do mesmo nível ou muito próximo do time titular. Até porque o Fluminense precisa disso. O São Paulo está caminhando para isso também. O time reserva do São Paulo está cada vez menos distante do time titular. Os times não são no mesmo nível do Flamengo, mas a diferença entre time titular e time reserva dentro de cada realidade, ela tem diminuído nos times mais organizados. O São Paulo é um time de operário, o Flamengo é um time de estrelas. Não, eu estou tudo bem. Mas dentro da realidade do São Paulo. É, os elencos eram desequilibrados. Isso é necessário. E os times estão conseguindo equilibrar mais esses elencos dentro das suas realidades. E para que o Tite possa fazer isso, a diretoria, e esse é um grande desafio, precisa atuar. Precisa ajudar. Porque se em algum momento tiver alguma faísca, porque deixar tudo nas costas do técnico... Isso aí esquece, né, Bino? Não, não esquece, não. Não é possível que um dirigente não aprenda uma coisa de uma temporada para outra, como qualquer pessoa na vida, como eu, você na profissão. A solução da diretoria do Flamengo nesse caso, e acho até que é uma solução válida, foi trazer um cara do tamanho do Tite. Então, assim, não é que a diretoria indicou, não, agora que o Brás chegou lá e falou, não, agora é para deixar que eu vou chegar chegando. Chegar chegando, ele chegou no vídeo. Exato. Aí ele chegou chegando. Não vou nem entrar no tema, embora a própria diretoria do Flamengo não pareça realmente... E tem uma segunda questão que casa... Mas só para completar, eu acho que assim, a decisão foi dizer, olha, agora tem um cara aqui grande o suficiente para tomar essas decisões e para deixar no banco quem quer que seja. E o Tite, mais do que qualquer outro técnico, tem feito isso. E vai falar sobre isso. Vamos lá, então, galera. Vamos falar aqui um pouquinho sobre este jogo. Primeiro tempo foi razoável para bom, né? Teve gol do Bruno Henrique, teve gol do Gabigol. Os caras quebraram um jejum. Gabigol não fazia gols. Há 16 jogos, ele desencantou, né? Sai zica! Tirou a zica. E tomara que daqui para frente as coisas melhorem. Mas no segundo tempo o Gabigol perdeu um gol, meu amigo. O De La Cruz achou o Gabigol na cara do gol. Deu um passe com açúcar. E ele finalizou em cima do marcador. E não conseguiu fazer o segundo gol dele na partida. Porém, não estou aqui para criticar e sim para analisar. Vamos lá. O Gabigol mereceu fazer o gol hoje? Mereceu. Poderia ter feito mais, né? Porque esse time do Sampaio Correia é muito fraco. Parecia jogo treino, galera. O Flamengo estava jogando um jogo treino. E eu só vi os caras correndo mais e se arriscando mais no final do segundo tempo, né? Do meio do segundo tempo para o final, no caso. Eles começaram a gostar do jogo. Porque o Flamengo está em pré-temporada ainda, né, cara? Não está com o ritmo de jogo ideal, igual esses times estão. Porque esses times, eles estão treinando há dois meses. Já o Flamengo, não. O Flamengo se reapresentou no dia 8 de janeiro, né? Bem, temos aqui, cara, algumas notas aqui do GE e também da torcida. É o seguinte, hein? Atuações do Mengão. Gabigol e Arrascaeta se destacam em vitória no Mangueirão. Dê suas notas. Temos aqui as notas. O goleiro Rossi teve uma nota 6 do público. O zagueiro Wesley teve uma nota 5.9. O Davi Luiz uma nota 6.1. Léo Pereira 5.2. Nossa, eu não acho que o Léo Pereira foi tão mal assim, não. Eu daria uma nota 6 para ele. Ayrton Lucas 5.1. Eu daria uma nota 6 também. Varela 4.8. Varela que entrou no segundo tempo, né? Ele foi jogar na outra lateral. Ele entrou no lugar do Ayrton Lucas, né? Eric Pugar 5.9. Não sei por que essas notas estão tão baixas. É porque o adversário é ruim? É fraco? Só que não comprometeu, né, cara? Sei lá, é esquisito. Alam. O Alam tem uma nota 4.5. Uma nota bem baixa, né? O Gerson 5.7. Não acho que o Gerson jogou mal também. Luiz Araújo entrou no segundo tempo. A nota dele até aqui é a pior. 4.3. Delacruz, nota 6.2. Tão de brincadeira, né, cara? Dá uma nota 6.2 para o Delacruz. Ele foi muito bem, né, no jogo. Caramba. Eu daria uma nota 7. O Rian Lucas, né? 4.7 a nota dele. A Rascaeta, a nota do GE foi 7.5. E a nota do Público, 6.6. Matheus Gonçalves entrou no finalzinho do jogo. 4.6 a nota dele. Gabigol, a nota do GE foi 7.5. E a nota do Público, 5.7. Já o Bruno Henrique, uma nota 7 do GE. E uma nota 5.6 do Público. E o Tite teve uma nota 6.5. Tá aí, cara. Ó, eu esperava mais. Me decepcionou o jogo? No segundo tempo, sim. Eu esperava que o Flamengo fizesse, cara, um 5x0 nesse time hoje, sinceramente. Antes do jogo, no vídeo que eu faço aqui durante o dia, eu dei o palpite, né? Um palpite humilde 3x0, eu falei, né? Mas, cara, vendo esse time jogar, dava pra fazer 5 tranquilo, cara. O Flamengo, sei lá, o Flamengo perde muito gol, cara. Criou oportunidades, né? Igual o Gabigol perdeu gol, o Bruno Henrique perdeu gol, o Arrascaeta perdeu gol. Finalizando muito em cima do goleiro, né? Teve uma cobrança de falta ensaiada que o Gabigol bate no meio do gol, né? Naquela cobrança de falta ensaiada. E o goleiro pula pra um lado, estica as pernas e a bola bate na perna do goleiro. Poderia ter sido ali mais um gol do Gabigol. Mas é isso, cara. Domingão, às 7h30 da noite, se eu não estiver enganado, é 7h. Ou às 7h30 da noite, domingo, tem Vasco e Flamengo. Clássico carioca, né? E vamos ver o que vai acontecer. O Vasco perdeu para o Nova Iguaçu por 2x0. E o Flamengo venceu aí por 2x0 o time do Sampaio Correia. Valeu, galera. Tamo juntos. Ó, pra me ajudar, hein? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal. E ative o sininho e comente o que você achou do jogo. Valeu, saudações, o Brunegras. Fui. E ative o sininho e comente o sininho e comente o sininho e comente o sininho.